O diretor-presidente da emissora de TV Pública Encontro das Águas Antiga TV Cultura, gerida pelo governo do Amazonas, foi alvo de denúncia formalizada pela jornalista, servidora pública e advogada Nausila Campos. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a profissional expôs que o diretor-presidente da TV Pública, Oswaldo Lopes, e seu cúmplice, servidor concursado, Weber Alves, realizam a prática chamada rachadinha, desviando dinheiro de diárias e obrigando os funcionários comissionados a aceitarem o esquema, sob ameaça de demissão. Este vídeo é uma denúncia pública contra o diretor-presidente da Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas, a antiga TV Cultura, que agora é Encontro das Águas. Oswaldo Lopes é o nome dele. O Helder Alves, servidor concursado, é o nome do cúmplice. Eles fazem rachadinha na emissora pública. Desde o ano passado, os dois programam diárias para servidores comissionados, que não podem dizer não, por medo de demissão, para logo em seguida pedir o valor deles em dinheiro físico, em cash, para não deixar vestígio de transferência bancária. A jornalista também destaca que a denúncia foi formalizada no Ministério Público do Estado do Amazonas no mês passado. Nausila Campos também denunciou no vídeo que, além do esquema ilegal, os funcionários sofrem assédio moral diariamente na emissora. Além dessa acusação mais grave de crime de peculato, nós funcionários vivemos um verdadeiro inferno desde 2019, quando ele assumiu. O assédio moral é constante, as demandas são desumanas, como viajar incessantemente sem recursos financeiros suficientes, sequer para se alimentar de um jeito digno, além do acúmulo de dívidas numa gestão desastrosa e egocêntrica. O cara aparece nas nossas redes sociais mais do que as notícias. E eu descobri tudo isso, esse esquema ilegal, depois de ter sido nomeada diretora de produção. Fizemos uma viagem à Brasília e eu, que nunca recebi diária, apesar de ter viajado incontáveis vezes na gestão dele, recebi o pedido dele de entregar o meu dinheiro para supostamente pagar as custas de hotel. A denúncia foi protocolada no Ministério Público do Estado. O órgão se pronunciou por meio de nota. Em nota, o Ministério Público do Estado do Amazonas informou que a respeito da denúncia protocolada pela jornalista e servidora pública, há procedimento decorrente que corre sob sigilo. A nota diz ainda que, em decorrência de sua própria fala pública, o procedimento está em trâmite no GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Que recebeu a notícia do fato e está na fase de análise e diligências preliminares de conhecimento da questão. O diretor-presidente da TV Encontro das Águas também se pronunciou por meio de nota, na qual afirma que repudia todas as acusações contra a sua conduta e imagem à frente da emissora, proferidas pela servidora pública. Ele afirma ainda que as acusações são infundadas e que, apesar de não ter sido notificado oficialmente, está tomando todas as medidas cabíveis para que os fatos sejam devidamente esclarecidos e a verdade prevaleça. A nota ainda diz que, enquanto profissional de comunicação há mais de 30 anos e gestor da emissora pública estadual por duas administrações, Oswaldo Lopes reitera que suas ações são pautadas pela transparência. No vídeo divulgado nas redes sociais da jornalista, ela faz um apelo ao poder público e ao governador do estado, Wilson Lima. O governador Wilson Lima, o senhor é jornalista. Eu peço sensibilidade para afastar essas pessoas de seus cargos. A gente não merece passar por isso. Imploro também ao poder público uma atitude, um andamento à denúncia que já foi feita. A TV pública do Amazonas pede socorro e eu só quero exercer o meu direito de trabalhar em paz. O governo também se pronunciou por meio de nota e afirmou que as denúncias feitas contra a TV Encontro das Águas serão apuradas para, se comprovadas, sejam adotadas medidas pertinentes.